Óbvio que hoje tinha todo o astral pra vencer porque veio uma decisão, né? E o torcedor acaba com uma desconfiança porque, de novo, o time não vence sob o comando do Diniz. Como não deixar isso avalar no próximo compromisso? E o porquê hoje? O que faltou pro Cruzeiro vencer? Acho que a gente fez um primeiro tempo um pouquinho abaixo do esperado. Segundo tempo, eu acho que a gente melhorou bastante, merecíamos a vitória. Por um detalhe, a gente não saiu o nosso segundo gol ali, que na verdade saiu, mas teve impedimento. Mas eu acho que a gente tá no caminho certo, já melhoramos muita coisa que a gente vinha falhando. Eu acho que hoje o time mostrou um pouquinho mais da cara do professor. Óbvio que falta muita coisa ainda e principalmente os resultados. Mas tenho certeza que logo, logo os resultados vão começar a aparecer e o estilo do professor também. Agora não tem mais tempo, né? Porque já o jogo na quarta, já é decisão. O torcedor tá muito ansioso por esse compromisso. Imagino que vocês também, você ainda mais que vivenciou tudo que o clube passou recente. Pra chegar nesse momento, né? E óbvio que se espera que chegasse numa outra condição, né? Talvez com um entrosamento melhor, com uma coisa mais assertiva. Como não deixar isso influenciar pra um jogo decisivo como esse? Eu acho que a gente tem trabalhado muito bem. A gente tem treinado bastante. Vocês puderam acompanhar alguns treinos. A gente treina numa intensidade muito alta. Tá buscando fazer tudo aquilo com perfeição. Óbvio que quando o resultado não vem assim é difícil. Mas nós temos jogadores experientes que vão saber lidar com essa pressão toda, essa ansiedade. É a partida mais importante do ano pra gente na quarta-feira. E tenho certeza que a gente vai chegar com totais condições de fazer uma grande partida e sair com resultado positivo.